Be strong! Be strong! Be strong! Be strong! Boa noite, meus seguidores e meus perseguidores. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo, mais um Rapidinha de Sábado. Para você que não me conhece e caiu aqui nesse vídeo de paraquedas sobre a Belreal aqui no YouTube, eu tenho esse quadro todo sábado, que se chama Rapidinha de Sábado. São 13 minutinhos, 15, 14, dependendo da fofoca que eu falo do meu dia a dia, do meu cotidiano, das coisas que me acontecem, das coisas que acontecem com outras pessoas, do país, do cotidiano. É mais um bate-papo para as pessoas que me conhecem. Se você não me conhece e caiu aqui, você vai começar a me conhecer hoje. Já dá uma foçada em todos os vídeos no canal, dá uma olhadinha que você vai gostar muito. Quarta-feira eu tenho tutoriais de maquiagem, todas as 13 horas. Tenho de evacuativa, de 15 em 15 dias, de domingo, que você não mandou e-mail por Belreal, mas via o gmail.com e pedindo um conselho. Eu te ajudo com a tua dúvida, com a tua tristeza, com a tua alegria. Eu te dou um conselho, os meus seguidores também te dão conselhos e a gente fica aqui trocando figurinha. Vamos lá. Gente, falei tão rápido. Vamos tomar um copinho d'água. Hoje está frio, estou gravando atrasada. Geralmente eu gravo de quinta-feira, hoje é sexta-feira, não tive tempo. Minha vida está bem corrida, então eu vou gravar agora, vou editar agora. Vou soltar o vídeo agora para amanhã para vocês e ainda vou para uma festa. Estou toda de vestidinho de franjinha, toda, toda. Hoje eu não botei o microfone de lapela, coloquei ele em cima da luz, porque semana passada, dois vídeos ele me atrapalhou bem. Eu tentei tirar o ruído dele no editor de vídeo, mas nem, não consegui, ainda ficou com muito, muito ruído. Vamos lá, gente. O que houve essa semana? Essa semana foi bem pesada, né? Para mim, algumas coisas aconteceram, mas vamos falar da minha amiga, da Luísa Marilac, que muitos de vocês conhecem. Luísa, uma escritora, uma ativista LGBTQIA+, não sei quantas letras, uma pessoa que vem aqui e dá a cara tapa, ajuda os outros, faz aquinha para ajudar cachorro, faz aquinha para ajudar pessoa com problema de saúde, vai para a Cesta Básica para ler na transa, ajuda vizinho. Bom, a Luísa é aquela mulher que vocês conhecem, né? Passou por tudo aquilo que tem aquela história incrível e ajuda muita gente. Luísa, como escritora, resolveu que ia sair de casa com a Monique, e com um amigo, eu não recordo bem o nome, para ir na Bianó do livro. Já que a própria editora que lançou o livro dela estava lá, com o estante, ela falou, vamos lá já, sou escritora, sou, acho que é o segundo livro mais vendido no Brasil. Se arrumou toda, se produziu toda, pegou o carro, foi para a Bienal. E quando pensa que não chegou lá, encontrou um ambiente hostil, um ambiente de transfobia, um ambiente de intolerância, não por todas as pessoas, é claro, pelo que ela explicou, muitas das pessoas, algumas pessoas vieram reconhecer, tiraram foto, o pessoal mesmo da editora, lá onde ela tem o livro, foi super, super legal. Eu vi, nossa, eu vi um susto. Eu ando levando uns sustos com essa porta, mas não é sobre isso, é sobre as excursões, né? Tiveram algumas excursões que vieram para a Bienal do interior, eu acho, de adolescente, que não cabe mais uma adolescente, hoje em dia, ter o comportamento que eles tiveram com ela. Algumas pessoas a hostilizaram, a apontaram, ela reclamou muito de uma menina que ficou atrás dela, fazendo mímicas e debochando, aquelas coisas que a gente, que é LGBT, passa, que muitos de vocês nunca passaram, nunca vão passar, nunca vão entender, muitas, não digo vocês que estão aqui, mas muita gente acha que é mimimi, que é conversa fiada, que não machuca, que muita gente gosta muito de reclamar. Luísa veio de lá muito triste, até conversei com a Monique, não conversei com a Lu, ainda não tive tempo. Luísa está desistindo do Brasil, está com a cabeça querendo voltar para a Europa, querendo largar tudo, agora que acentuou a vida aqui, que começou a colocar a vida dela em ordem, ela se viu obrigada emocionalmente a ir embora do país, que financeiramente estava acolhendo ela, por quê? Porque um grupo de adolescente foi para uma excursão, supostamente, onde a gente tem cultura, informação, onde deveria ter tolerância, o pessoal da escola, pelo que eu entendo de diretor, ou algum monitor, eu acho que ela falou diretor, mas eu acho que não era o diretor da escola. Nessas questões de excursão, geralmente é um monitor, alguém da segurança da escola, e alguma supervisora pedagoga que viaja junto, a diretora não viaja nessas questões, mas, enfim, em vez de ajudá-la, em vez de botar essas pessoas nos lugares que elas tinham que estar, falaram, olha meninos, vamos respeitar, a gente veio aqui para ver, para aprender, para entender um monte de coisa, não vamos desrespeitar a moça. O próprio moço começou a rir junto, começou a fazer fusquinha junto com os alunos, dando total liberdade para a criança continuar. Se um diretor, um professor, um pedagogo, um supervisor, sei lá que porra que aquela pessoa era, dar carta branca para um adolescente, continuar fazendo isso, que adultos nós vamos ter? Que geração que a gente vai ter? Eu fiquei muito triste esta semana com tudo isso, e estou muito preocupada também com a história da Luísa, falar que quer ir embora, que não sei o quê, existe uma conversão de moeda também, porque lá, mesmo que ela trabalhe com o YouTube, é mais difícil, porque lá o dólar converte para dólar, tudo é mais caro morar na Europa, para quem já esteve na Europa, sabe que os pedaços de chão na Europa é muito caro, isso me deixou muito angustiada, eu queria muito conversar com a Lu, mas acho que esta semana não era o momento, eu tenho visto ela bem triste, assim, nas histórias dela, vou deixar passar esses dias, vou ligar para conversar, fiquei muito triste, porque eu passo por isso, não da forma como ela passa, porque poucas vezes, há situações que quando eu estou com o Bebel, eu sofri a homofobia, porque geralmente eu saio à noite, vão a lugares específicos, eu acho que eu saí de Bebel um dia, que foi no samba que eu fui, que foi super bem acolhida, mas também desci aqui, peguei meu carro e fui para o samba, voltei, a Luísa já teve problema no açougue, aquela vez, ano passado, que foi horrível, teve problema com o Boré, quando eu e o Boré, eu tive vários problemas, as pessoas teimam em não respeitar mulheres trans, como é difícil, um dia ela me falou assim, Bebel, para você vai ser muito mais fácil, quando você criar o seu canal, as marcas te procurarem, quererem fazer público com você, quererem linkar a tua imagem com algum produto, porque além de você vir da estética, da maquiagem, você é só um menino, que se monta, você não tem essa carga, que a gente carrega, nós mulheres trans, você não tem esse peso, essa marginalização, que a sociedade coloca em cima da gente, você, para as marcas, para as ideias, para o mercado, você é um artista, você se monta, como se fosse uma drag, como se fosse um espetáculo mesmo, você vai vender um produto, mas você é um personagem, você não é a mulher full time, a gente carrega essa carga, foi uma conversa muito dolorida, que a gente teve um dia aqui em casa, ela até brincava comigo, porque ela tinha 87 mil na época, ela falou, você vai ver só, você cria o canal, em três meses, você faz 100 mil, e eu não consigo fazer os meus 80, os meus 100, graças a Deus, ela chegou, passou dos 100, eu nem cheguei, ainda estou galgando, como todo pequeno youtuber, que é assim, é devagar, em um ano você não faz 100 mil, a não ser que você exploda, que você tenha um padrinho muito grande, sei lá, um Felipe Neto, ou um Manito, alguém que tenha uma voz muito grande, para te lançar aqui, e fazer com que todo mundo queira te acompanhar, mas foi muito triste o que aconteceu, e essa semana também, assim, trocando só um pouquinho, não foi transfobia, não foi homofobia, mas foi uma situação que aconteceu comigo, três vezes aqui no canal, com uma certa pessoa, que eu achei que tinha voltado para o canal, para somar, e eu fiquei triste, porque, não é que eu fiquei triste, a pessoa saiu do meu canal, numa situação, meio escrota, numa outra ocasião, sempre foi uma pessoa muito educada, muito simpática, e essa semana, depois eu vi que a pessoa voltou, estava lá, meio que interagia, devagarinha, e um dia, essa semana eu postei um vídeo de maquiagem, e o Ian escreveu assim, nossa, eu ponho os seus vídeos para eu dormir, o seu canal está tão chato, está tão, está tão chato, mas com um peso tão grande, que eu coloco para dormir, eu ia pegar, eu ia colocar o comentário da pessoa, da pessoa no topo, responder, para vocês lerem, o que o menino, escreveu e disse, não, se eu colocar o comentário dele no topo, é isso que ele quer, ele quer visibilidade, ele quer que eu coloque, o comentário dele no topo, para as pessoas irem lá, rebater, eu só apaguei o comentário, deixei para lá, eu não sei, porque as pessoas, elas insistem em querer, ofender as outras, magoar as outras, mas eu só venho aqui, abro a minha câmera, converso, falo com vocês, posso falar alguma coisa, que vocês não concordam, eu estou aqui, aberta, para a gente discutir, para isso, tem o espaço, para comentar isso, mas não precisa vir aqui, me agredir, sabe, querer me agredir, porque não me agrediu, eu achei pequeno, achei pequeno, apaguei o comentário, mas eu acho que é muito, falta do que fazer, a pessoa ligar o celular, clicar no YouTube, assistir um vídeo de 25 minutos, que foi o último vídeo de quarta-feira, para falar que o meu canal, está muito flopado, muito chatinho, que está fazendo ele dormir, amor, se eu estou fazendo você dormir, procura uma coisa melhor, sabe, procura um canal agitado, que te dê adrenalina, sabe, não fica no canal, de uma bicha de peruca, que te faz dormir, tem milhões de canal no YouTube, meu canalzinho é desse tamanho, o meu nicho, é muito voltado, pelo teu avatar, eu vi que você não tem nada a ver, com o meu nicho, o seu mundo é outro, eu te peço encarecidamente, com dor de educação, se desescreve, ou se você não está inscrito, só está assistindo, e tenha o poder de comentar, porque eu não limitei, meus comentários, só para inscrito, e o que eu devo fazer, a partir de semana que vem, eu vou limitar, os meus comentários, só para inscritos, e vou bloquear os haters, se desescreve, se você está aí, achando o meu canal, você não é obrigado, a ficar no meu canal, você não é obrigado, a ouvir a minha voz chata, que te faz dormir, então é sobre isso gente, é sobre intolerância, é sobre gente sem educação, é sobre gente sem amor, é sobre gente sem, sem vergonha na cara, esse país virou uma bagunça, esses últimos quatro anos, e as pessoas, eu acho que entraram nessa maré, de ódio, de intolerância, de rancor, e elas, atrás daqui dessa tela, elas acham que tem o direito, de vir aqui, de espizinhar, de querer te humilhar, de querer, sabe, vão trabalhar, gente, sabe, meu apartamento é imenso, eu estou procurando faxineiro, vem cá, eu pago bem, vem para o meu apartamento, sabe, não fica me incomodando, eu não estava a fim de me ouvir, não liga a câmera, não liga o celular, não vem me incomodar, que cacete, ninguém é obrigado a entrar aqui, e assistir, sabe, vai ver, vai ver Netflix, vai ver Globoplay, sabe, vai ver Pantanal, não tem a porra do meu saco, e é sobre isso, eu só peço que vocês, eu mandem muito amor para a Luísa, muita energia boa, né, porque a mana está tristinha, tá bom, gente, muito obrigado pela paciência, muito obrigado pela audiência, muito obrigado para quem vem aqui, e me amando amor, palavra de carinho, que tem sempre uma coisa legal, mesmo as pessoas que me dão, que vem aqui e me criticam, tem muita gente que vem aqui e me criticam, mas me criticam tão bonitinho, me dando, me dando, fazendo uma crítica construtiva, para a gente trabalhar junto, se você não está afim, de me ver crescer, se você tem raiva de mim, se você tem algum tipo de ranço, eu peço para você, não fica no meu canal amor, é pequenininho, vai fazer falta um, mas, todo dia sai um, entra cinco, é sobre isso, né, é que nem aquele ditado, que a gente falava antigamente, homem é que nem biscoito, vai, eu vem 18, e é sobre isso, tá bom gente, beijo, muito obrigada, curte, compartilha, se inscreve, deixa um comentáriozinho do amor aqui, um, um, um emojãozinho, e vão emanar, energias, é, como a Luísa faz, positivas para a Lu, porque ela está, tristinha, beijo, eu amo vocês.